Estava no mesmo lugar Sem muita explicação Sem tino e sem destino Foi da primeira vez Foi caro Com as cartas de um baralho Que não mentem jamais E de repente o Royal Street Flash Paga um cash pro meu coração E claro que eu te tirei pra dançar No meio da escadaria Daquela danceteria E daí em diante Eu perdi o contato Contato com a realidade Eu só pensava em você Eu só queria você Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Estava no mesmo lugar Quando senti naquele olhar Foi um caso original Um encontro quase banal Sem muita explicação Sem tino e sem destino Foi da primeira vez Foi caro Com as cartas de um baralho Que não mentem jamais Que não mentem jamais E de repente o Royal Street Flash Paga um cash pro meu coração E claro que eu te tirei pra dançar No meio da escadaria Daquela danceteria E daí em diante E daí em diante Eu perdi o contato Contato com a realidade Eu só pensava em você Eu só queria você Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Eu só escrevi em você Obrigado.